Vamos para mais uma conversa deliciosa sobre cinema e gastronomia. E hoje o nosso papo está divertido, ele está muito gostoso, é com o jornalista Abner Leandro. O Abner é um grande amigo e também é apreciador de cinema, da boa gastronomia, se aventura na cozinha também, então é a pessoa certa para esse programa. Abner, seja muito bem-vindo ao Temperos de Cinema. É, Fátima, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aí com vocês e vamos dar boas gargalhadas falando dessa comédia muito gostosa. O Abner vai comentar o filme Cabras da Peste. Esse filme é uma deliciosa comédia brasileira que acompanha a história do cearese Bruce Willis e do paulista Trindade, né? São dois policiais totalmente diferentes, incompatíveis, que são forçados a trabalhar juntos para resgatar a Celestina, que é uma cabra que é considerada um patrimônio do Ceará. Esse filme, ele usa uma fórmula que os filmes e as séries americanas usam muito, que é chamado Buddy Cop, que é um gênero assim, onde juntam dois personagens completamente diferentes e juntos eles têm que resolver um crime, né? E nesse filme ela é muito bem usada, essa fórmula, tanto é que ela resulta numa comédia leve, divertida, muito gostosa, e eles fazem muitas referências para quem gosta de cinema, vai perceber isso, e de uma forma se satirizando, até na trilha sonora, nos efeitos visuais, nas cenas de ação. Existem algumas sátiras que é muito divertido. Abner, me conta, por que você escolheu esse filme? Fátima, a culpa foi inteirinha do Edu Serione, que esteve aí com você recentemente, falando dos dois filhos de Francisco. Isso. Portanto, um filme nacional. Eu falei, eu também vou falar sobre um filme nacional, né? E eu tinha assistido recentemente, perto desses próximos dias, o Cabras da Peste, né? Entendi, então, que as situações cômicas do filme beiravam um absurdo. Eram surreais, era puro inocente. E eu entendo que é exatamente isso que estamos precisando, que estamos precisando e merecemos desse momento que estamos vivendo hoje. Por isso, eu escolhi esse filme. Está precisando de leveza, né? Exatamente, exatamente. E você sabe que a comédia, na minha opinião, é um gênero difícil, porque o time dela é muito importante. E eu achei que, nesse filme, eles fazem isso muito bem. Não é, Ávila? Mas não tenha dúvida, Fátima. Eu vi uma química muito bacana entre o Edmilson Filho, que é o Bruce Willis, e o Matheus da Tergalha, que é o Trindade. E essa química foi traduzida, na minha opinião, numa comédia leve, espirituosa, com um resultado, digamos, de doer o estômago de tanto rir. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. É um humor do destino irreversível, né? Aliás, o filme cumpre bem o papel de divertir na medida certa, né? Então, foi por isso que eu escolhi. Ele cumpre bem esse papel. É uma diversão certeira. E você sabe que você falou do Dulcer Ione, e eu comentei isso com ele também. Eu gosto quando as pessoas escolhem filmes nacionais, porque tem muita coisa boa, e nem todo mundo conhece o cinema brasileiro, nem todo mundo valoriza. E eu até queria saber a sua opinião, qual a sua percepção sobre o cinema brasileiro dos últimos tempos? Então, Fátima, a sétima arte do Brasil está certamente ligada à dificuldades financeiras, a problemas ideológicos, mas, apesar de tudo isso, somos brasileiros, né? E conseguimos produzir muita coisa boa nos últimos tempos, né? Vamos lembrar, né? Cidade de Deus, Carandiru, Europa de Elite, o próprio Dois Filhos de Francisco, Central do Brasil, Se Eu Fosse Você, Que Horas Ela Volta, Madame Stattin, Tudo Bem no Natal que vem, Alto da Contra a Desfida com o próprio Matheus, né? E, por último, aí a gente pode falar Bacurau, que foi um filme que teve bastante repercussão, inclusive repercussão no exterior, né? Então, a gente produz coisas boas, apesar de tudo, o brasileiro, junto com o sertanejo, né, Fátima? É. De tudo um forte. É um resiliente, é um resistente, né? É. Vamos aproveitar o tema do filme e dizer que somos fortes. Sim. Eu gosto, eu gosto de valorizar o cinema brasileiro, sim. Eu gosto quando ele lota as salas, porque isso incentiva a ter mais produção, né? E, como o Du disse, só tendo mais produção, que a gente vai melhorar mais, né? Mas, sem dúvida, Fátima, você vê, eu entendo que os Estados Unidos, com a sua Hollywood, com as suas produções milionárias, só estão nesse patamar justamente por causa da quantidade, que não quer dizer definitivamente qualidade, né? Exatamente, é. Abner, eu sei que você, além de apreciar a boa gastronomia, você também gosta de cozinhar, porque eu já experimentei alguns pratos seus aí, e você cozinha bem. Então, como a gente está aqui no Tenteiros de Cinema, que eu sei que você gosta, se você tivesse que escolher uma receita inspirada nesse filme, nessa comédia, qual seria e por quê? Fátima, você não vai acreditar, mas o prato que, na minha ideia, na minha opinião, que se identifica diretamente com esse filme é guisado de bote. Realmente. É claro que nós não vamos cozinhar a cobre da Celestina, né? É o personagem principal do nosso filme, né? E eu entendo que não existe nenhum animal que se identifica mais com o Nordeste do que a cabra, né? Olha, lembra, Fátima, que eles falam até assim, ô cabra da peste, tudo para eles é cabra, né? É, exatamente. Então, eu acho que o prato que mais se identificaria, na minha opinião, com esse filme é o guisado de bote, né? E você gosta desse prato? Você já experimentou? Você já fez? Olha, eu já tive a oportunidade de comer, inclusive lá no próprio Nordeste. Eu não me aventurei na cozinha fazendo esse tipo de prato, mas eu já fiz, sim. Eu já fiz cabrito de outras maneiras e fica delicioso, é um prato maravilhoso, é um prato, embora rústico, é um prato que é o rústico sofisticado, né? Então, o cabrito iria muito bem para a gente assistir esse filme e comer um bom prato, né? É, o bode é um cabrito mais velho, né? Exatamente, o bode é um cabrito mais velho. Então, a gente vai nesses restaurantes aí e esquece... Ah, eu quero uma perninha de cabrito. Não, é uma perna de bode, né? Muitas vezes, né? Você sabe que agora a gente fez uma viagem para o Nordeste, lá para Recife, e eu nunca tinha comido carne de bode, né? E aí a gente acabou se aventurando, o Rui queria comer, e é gostoso. Você sabe que eu gostei? Sabe? Ela é muito boa. Eu também tive a oportunidade de comer junto com a sua xará, a Fátima, numa cidadezinha. Eu estava indo para Jericoacoara e nós paramos ali em Jijoca, de Jericoacoara, que é mais 30 minutos antes de chegar em Jerico, e tinha um restaurantezinho à beira de estrada, Fátima. Aqueles... Olha, é puro coisa de cinema. Aqueles... Debaixo de uma árvore, muito simples. Eu não tive a menor dúvida. Eu comi duas pratadas de guisado de bode e adorei. Foi muito bom. Nossa, que delícia. Bom, nós vamos colocar a receita lá no blog do Temperos. Pode ter certeza que nós temos uma receita muito bom para os seus ouvintes. É, porque o pessoal gosta de experimentar as receitas, né? Sim. Mas eu... Me surpreendeu, realmente. Esse guisado de bode aí vai fazer sucesso, né? E como eu sei... Não tenho dúvida nenhuma. É a cara. E a Fátima também comeu. É a cara do filme, né? É a cara do filme. Não é muito a cara da Fátima. Não, ela não comeu. Ela comeu queijo coalho. É mais a cara dela. E como eu sei que você gosta dessa coisa de gastronomia, você gosta de cinema, apreciar um bom vinho também, você já fez algum prato, algum cardápio assim, inspirado em filme, Abner? Olha, Fátima, eu já fiz. Mas eu vou lhe contar um segredo e vou confessar para todo mundo. Eu tenho vergonha de falar o que eu fiz perto dos pratos que os nossos queridos chefes, Rui Otanari, Guilherme Matins e Sandra Romancini fazem, faziam nos jantares maravilhosos e nos jantares temáticos do Temperos e Cinema, né? E mesmo no Faz Bem Fazer o Bem. E vou destacar, então, já que eu não vou falar dos pratos, pela minha... A vergonha que eu tenho, o tempo do Bola Calidade, mas eu vou destacar um jantar que foi baseado no filme A Festa de Wadette, você lembra? Nossa, esse jantar é inesquecível. A Sandra Carne comentou ele também. Isso. Ah, então, tá. Eu não escutei ainda, estou atrasado um pouco. Não, ela não comentou esse filme, mas ela falou desse jantar, né? Então, aí eu vou fazer coro junto com a Sandra e vou lembrar que não existe, eu acho que, assim, nenhum jantar mais interessante, mais sofisticado e mais emblemático do que o apresentado nesse filme de Damarquês, que ganhou, inclusive, é o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? É. Em 87, né? É, esse filme, ele é assim, a comida é um personagem, praticamente é protagonista do filme, né? Na Festa de Wadette. Sim, sim. Então, em vez de falar desse filme, eu vou falar... Eu termino... Eu falo a respeito desse jantar aqui. Eles reproduziram muito bem, né? Muito, muito. Aquela codona ficou maravilhoso. Aquele... Tudo ali ficou muito bom, né? Então, eu lembro desse filme e vai ficar na minha memória endônica para sempre esse jantar, né? Então, eu não vou fazer... Eu só faço coro a dizer que eles capricharam mesmo, vocês capricharam. Eu estou morrendo de saudade da volta dos nossos jantares. Ah, eu também. Vamos ver agora, está quase todo mundo vacinado, né? Se o ano que vem a gente consegue retomar, mesmo que seja com menos gente para ter mais espaçamento. Mas eu também estou morrendo de saudade dos nossos jantares, do Temperos do Cinema, né? E com muita idade para a gente dar muita risada, né? Exato. Esse filme, eu acho que Cabras da Pérsia é um filme que a gente deveria lembrar dele num próximo jantar. Nossa, e fazer um guisado de bode. Já pensou? Nossa, muito interessante. Não para Celestina, por favor. Não para Celestina, claro, né? Nossa, mas muito interessante essa sua sugestão aí. Eu acho que vai fazer sucesso essa receita. Eu também. E com uma boa cachaçinha, né, Fátima? Porque o guisado de bode lembra sempre uma boa cachaça. Tenha certeza disso. Um shotzinho antes de comer o guisado. É, um shotzinho. Um shotzinho antes de comer o guisado. Nossa, que delícia, Abner. Mas, Abner, infelizmente o nosso tempo não é muito grande, a gente tem que encerrar, mas eu quero que você me fale assim o que é Temperos de Cinema para você. O que representa essa mistura do tempero e do cinema? Então, Fátima, você falou a palavra mágica de tudo. A mistura. Eu vou complementar com a sua palavra mistura, eu vou complementar com a minha palavra união, né? Então, eu acho que Temperos de Cinema, o trabalho que vocês fazem, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, é a união de duas artes, né? Que eu adoro, né? Que é o cinema e a culinária. Então, a frase é essa. Temperos de Cinema é a união de duas artes que adoro, cinema e culinária. Ah, que gostoso, bonito. Vou usar isso no blog, hein? Tem a licença. Que ótimo, Avner. Bom, Avner, muito obrigada por esse papo delicioso, tá? A receita do guisado de bode vai estar no portal do JJ, no blog do Temperos, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar curiosa com essa receita. Quem não assistiu esse filme, assista, que é uma diversão leve, gostosa. Com um shotzinho de cachaça e o guisado de bode vai ficar perfeito, né? Não tenho dúvida. E, assim, vai ficar disponível também esse programa para quem quiser ouvir novamente, no podcast, no portal, no blog. E um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. E aguarde aí a receita. Avner, foi uma delícia conversar com você. Muito obrigada. Eu posso dizer a mesma coisa. E deixo um abraço para você e para os seus ouvintes da Distinora. Obrigada, Avner. E, na próxima semana, mais um convidado comentando o filme e o tempero que ele escolheu. Obrigada.